Parada aqui, olhando o céu arder Lágrimas de chuva molha o rosto A contemplar, nesse dia torto Um ventre imposto, envolver E o meu corpo eleva, se não dá, se não dá Algo morre em mim, mas não sou daqui pra que possa ver Algo cresce, enfim, quebrando as dores para renascer Algo morre em mim, mas não sou daqui pra que possa ver Algo cresce, enfim, quebrando as dores para renascer Pra que possa ser Pra que possa ser Pra que possa ser Pra que possa ser Te sinto em mim, sinto o sol em mim O que quer de mim? Te sinto em mim, sinto o sol em mim O que quer de mim? Parada aqui, olhando o céu arder Lágrimas de chuva molha o rosto A contemplar, nesse dia torto Um ventre imposto, envolver E o meu corpo eleva, se não dá Algo morre em mim, sinto o sol em mim Algo morre em mim, mas não sou daqui pra que possa ver Algo cresce, enfim, quebrando as dores para renascer Algo morre em mim, mas não sou daqui pra que possa ver Algo cresce, enfim, quebrando as dores para renascer Pra que possa ser Pra que possa ser Pra que possa ver Algo cresce, enfim, quebrando as dores para renascer Algo cresce, enfim, quebrando as dores para renascer Pra que possa ser